Fantasian foi anunciado aqui para o Playstation, no caso é o Neo Dimensions, você não conhece esse jogo, mas eu vou te falar, a história dele é o seguinte, ele é o jogo RPG lançado pelo mesmo criador do Final Fantasy, é isso aí, o jogo ele tem tipo um universo meio cubículo, ele tem um mundo muito mais contido, onde você acaba juntando várias batalhas pra fazer quando você sai de um cenário a outro, ele começou como um projeto do Apple Arcade, ou seja, era exclusivo de iPhone e aí agora tá saindo pra tudo quanto é console. No caso aqui, é bem legal ver que a galera antiga começou todo esse terreno de jogos RPG, ainda estão investindo em novos tipos de projetos, ainda mais que independentes.